Eita, Açaí da rua no Cairnão Solveshumarabô, Solveshumarabô Inferno, não tive medo de ir pra lá Fogo que queima de fruto levanta, tem chu marcador não sai do lugar Fogo que queima de fruto levanta, tem chu marcador não sai do lugar Pega o inimigo, e호 Marabou, pra acertar no seu aguentar Me mandaram pro inferno, só que tem medo de pravar Mandaram pro inferno, só que tem medo de pravar Fogo que queima de fruto levanta, tem chu marcador não sai do lugar Echu marabô, nossa luta Pega o inimigo, echu marabô Pra sentar no seu aguinar Enemigo, echu marabô Tá no seu aguinar Echu marabô, Jamec Eu vou dar uma poeira 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 Marabô, Jamec Marabô, Jamec Eu vou dar uma poeira Marabô, Jamec Eu vou dar uma poeira Marabô, Jamec Eu vou dar uma poeira Marabô, Jamec Marabô, Jamec Marabô, Jamec Marabô, Jamec Marabô, Jamec Marabô, Jamec Marabô, ele é pequenininho, mas pra mim ele é grande demais Seu Marabô, ele é pequenininho, pra mim ele é grande demais Todos os pedidos que eu faço é Marabô, ele me satisfaz Todos os pedidos que eu faço é Marabô, ele me satisfaz Seu Marabô, ele é pequenininho, mas pra mim ele é grande demais Para mim ele é grande demais Para mim ele é grande demais